De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Olá, queridos missionários e missionárias. Com muita alegria, neste domingo, dia 28, nós celebramos a 5ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária. Este ano, estivemos refletindo e rezando para o continente da Oceania, que é o nosso menor continente. No entanto, é presente nele 32 milhões de pessoas. Neste continente é formado por milhares de ilhas, continente de muitas águas, mas também de uma realidade cultural muito grande. Foi muito bonito ver o processo e o caminho que cada grupo fez em preparação à celebração da 5ª Jornada Nacional. Agora é o cume, é o momento central da nossa celebração, onde vamos também nos consagrar e renovar o nosso compromisso missionário. Com toda a realidade do mundo. Assim, que essa celebração nos ajude a cada vez mais formar Jesus conhecido e amado. Que possamos ser ainda mais motivados a continuar a reforçar o nosso compromisso de criança e adolescente, evangelizando e ajudando criança e adolescente. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. E aí E aí E aí E aí